Esse é a tropa do fluxo, sucesso com a mulherada Aê, aê, DJ Gustavo Irmit, solta a putaria porra É Gustavo Irmit, o moleque é brabo As mina do interior, representa Goabão As mina do interior, representa Goabão Representa Quilabão Representa Quilabão Representa Quilabão Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Volta a putaria porra É Gustavo Irmit, o moleque é brabo As mina do interior, representa Goabão As mina do interior, representa Goabão Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Na cana, na cana, na cana, na cana, no teu buraquinho Aê, aê, DJ Gustavo Irmit, solta a putaria porra É Gustavo Irmit, o moleque é brabo Essa é a tropa dos fluxos chịu Amém.